Vamos lá pessoal, mais um Tira Dúvidas Caipo Saldanha pergunta no vídeo Papo do Luthier, 4Hands Luthieria Guitarra Jackson, JDR, NR Brother, você sabe a medida da distância dos pivôs? Peguei uma com uma ponte bem xoxa e queria trocar por uma Gotoh, se a medida for padrão e você souber, dá um salve E se quiser mandar algum modelo da Gotoh que se encaixa nela, ficou agradecido, adorei o vídeo Cara, que bom que você gostou Vamos lá, cara, a ponte Gotoh A mais bacana é a 1996 GT se eu não me engano, medida de 74mm se eu me lembro bem, entre os pivôs É só você medir aí na sua guitarra ver qual é a distância entre os pivôs originais e eventualmente, se não for essa medida, já se preparar porque você vai gastar uma grana em Luthier pra enxertar furo, pra encher fazer nova furação eventualmente abrir alguma furação que precise pra caber uma Gotoh, mas o resultado vai ser surreal, cara, vai ficar um absurdo Nunca vi uma Gotoh funcionar mal e acho que isso nunca vai acontecer É uma ponte fantástica e eu acho que vale o investimento porque é uma guitarra bem legal essa Jackson Tá bom? Então, não sei se a Gotoh tem algum modelo com outra medida normalmente eu instalo esse modelo que eu acabei de mencionar aqui pra você Tá bom? Então, obrigado pela sua pergunta e obrigado a você que assistiu não se esquece de curtir se inscreve no canal ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands Luthieria explodir e eu preciso da ajuda de todos vocês pra isso Meu nome é Eduardo muito obrigado e até um próximo vídeo e até um próximo vídeo E aí